Estou com a senadora Anamélia. Senadora, qual é a posição da senhora sobre essas questões de ordem que foram levantadas? Muita gente que apoia impeachment diz que as questões de ordem foram colocadas apenas para procrastinar. Qual é a posição da senhora? Não há dúvida. É um direito da minoria, é um direito da defesa da presidente afastada, de tentar todas as artimanhas, todos os artifícios, todos os dispositivos legais, inclusive, para procrastinar a demora deste processo. Mas, felizmente, e é preciso também considerar a tolerância do presidente Ricardo Lewandowski, que, assim como o presidente Raimundo Lira, na comissão especial do impeachment, também conduziu dessa forma, com muito equilíbrio, com muita serenidade. E, à medida que vai evoluindo a sessão, a gente entra no curso e no rumo, na trilha, como disse o presidente da sessão. Então, nós já esperávamos que isso fosse acontecer. Aí, não considero que tenhamos perdido duas horas, porque se ganha no andar dessa carruagem. Mas o impeachment é inexorável, é um processo que não tem volta. Até o final de agosto, nós teremos definido e dado uma resposta que a sociedade brasileira está esperando de todos nós. o impeachment, ou seja, o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff.